Fala galera, beleza? Um vídeo rapidão só pra mostrar um pouquinho do progresso do meu novo projeto que eu acho que vai ser o sucessor do Millennium 2, que é o Mondego Mondego, um carro que eu curto demais Eu ia fazer no padrão novo 2012, mas de repente as coisas mudam de lugar, né? E aí eu, pá, vamos fazer nesse antigo aqui, eu consegui mais fotos desse modelo antigo Valeu Caio Taqueda pelas fotos, estão muito boas as fotos Mais gente mandou também, mas esse cara mandou fotos da garagem, do busão estacionado Putz, perfeitas, sabe? Perfeitas pra modelagem, eu tenho quase todos os detalhes que eu preciso Então acho que vai ficar um modelo bem fiel Eu pretendo gravar boa parte do processo dele, eu não vou prometer todo o processo, mas boa parte da construção Ele já tá assim, eu gravei fazendo a frente e a traseira, eu vou carregando no YouTube nos próximos dias Eu tô convertendo o vídeo aqui, meu PC não é dos melhores, por isso eu não edito vídeos Provavelmente esse Mondego vai ser um esquema parecido com o do Millennium Vou fazer um beta restrito pros colaboradores pra arrecadar fundos E assim conseguir melhorar um pouquinho o PC em termos de MSI Então se você gosta dos meus modelos e quer contribuir aí, toda a comunidade de MSI vai ser beneficiada depois Porque meus modelos vão ser 100% livres Você vai poder pegar, modificar e usar onde você quiser Eu tô pensando num plano pra incluir uma licença um pouquinho mais permissiva Quem sabe liberando o uso comercial deles depois Mas a princípio eles são livres pra projetos grátis Então se você quiser criar mod, criar versão, converter pra outro jogo, converter pro GTA, converter pra... Enfim, qualquer coisa que seja, ETS É só pegar e editar, beleza? Todos os ônibus que eu já lancei já são assim Então não precisa nem pedir autorização, é só pegar, abrir o A3D nos programas conversores e mandar ver No caso do Millennium, eu vou fornecer os arquivos do Blender quando ele for lançado E esse Mondego também O dinheiro que eu tô conseguindo com essa campanha pro PBC Já tá quase batendo a meta Que é pra comprar um HD Então essa grana vai ser destinada, foquei nisso Pra comprar um HD que vai ser exclusivo pros meus projetos de MSI Eu tô com menos espaço, perdi dois HDs nos últimos tempos e tal Então vamos ver se a galera colaborar aí com o projeto Me ajudando em termos de MSI Eu ajudo vocês com o modelo de volta Eu tô pensando num plano ainda, eu não sei, eu não posso comentar muitos detalhes Mas eu tô pensando em fazer modelos 3D sob demanda mediante contribuições voluntárias também Então por exemplo, fulano quer um terminal Aí vem aqui, Marcos, quanto você cobra pra fazer um terminal? Aí eu vou fazer esse terminal pro fulano E tipo, esse terminal vai ser do fulano só, de mais ninguém Eu acho meio ruim, porque pra fazer isso teria que cobrar muito caro Então eu tô pensando diferente Eu faria alguns objetos de uso comum Que muitas pessoas podem querer E essas pessoas contribuíam voluntariamente com um pouquinho cada um E juntando de 3, 4, 5 pessoas que querem aquele modelo Torna a ideia um pouco mais viável, torna a ideia mais rápida E dinheiro, na crise que a gente tá Eu sei que é complicado pra todo mundo Mas é complicado pra mim também Pra fazer os modelos eu preciso dedicar tempo Então eu escolho, ou eu faço meus trabalhos como freelancer em outras áreas Ou então eu desenvolvo os modelos, que é uma coisa que eu gosto muito E eu tenho que sentar no computador e ficar várias horas seguidas Se você já viu os vídeos de Blender Meus ou de outras pessoas Você sabe que demora bastante pra fazer um modelo O projeto leva meses Um ônibus completo, no caso Então se a galera contribuir Quem sabe pode rolar esse projeto É voluntário, então não é obrigado Ninguém vai ser obrigado a pagar nada Não vai ser vendido Ficaria um banco de modelos 3D Royalty Free De uso livre e grátis Que você pode reutilizar em outros lugares sem precisar pagar por isso Todo mundo sairia beneficiado Uma espécie de modelos 3D open source Livres e editáveis Então eu pretendo construir alguns modelos de equipamentos urbanos Tipo pra mapas Como pontos, detalhes, coisas de São Paulo, etc Mesmo coisas que eu não vou usar no Savoy Eu não pretendo mais editar o Savoy não tão cedo Sabe? Mas fazer pra fornecer pra outras pessoas Várias pessoas já me propuseram pagar Tipo 50 reais pra modelar um terminal Aí eu acho meio assim Pô, vou receber 50 reais Modelar o terminal da pessoa E depois eu não posso nem mandar esse terminal pra outra pessoa Porque é dela Então eu tô pensando em fazer um esquema um pouquinho mais aberto Em vez de pagar 50 A pessoa paga um pouquinho menos Mais duas, três, quatro pessoas pagam E no final o terminal é de todos E claro Eu já tenho um monte de modelos que eu fiz Sem cobrar por isso São modelos grátis Que estão aí Todos os modelos do Savoy Podem ser reutilizados, né? De forma grátis Tem os pontos de ônibus Tem os AIs leves e tal Seria um extra mesmo Um extra Tipo assim Eu vou pegar meu tempo ocioso E transformar isso em criação Pra coisas de 3D E isso vai ajudar um monte de gente, né? Porque afinal de contas São modelos que vão proporcionar aí Horas e horas de diversão pra todo mundo É assim com os AIs leves Se você joga em algum mapa Que tem os meus aí leves Então você já é beneficiado Direta ou indiretamente desses projetos Antes eu não pedi esse patrocínio Mas aí eu decidi pedir Pra poder dedicar mais tempo Ao invés de eu dedicar 3, 4 horas por dia Eu dedico 6, 7, 8 horas por dia Principalmente quando eu tô mais ocioso Que eu não tenho outras atividades pra estar fazendo É, esse modego já tá bem avançado à frente Eu gostei muito Eu ia reutilizar aquela de 2012 Mas eu prefiro, ah mano Eu vou fazer... Fazer esse antigo Eu consegui mais fotos desse daqui Então vai ficar mais fiel Eu fiz as medidas dele De acordo com as medidas da Caio E da Mercedes Pode estar sendo um pouquinho fora Eu não sou profissional, né? É só um hobby Mas enfim Eu acredito que ele vai ficar bem legal no jogo Bem proporcional mesmo Se por acaso ele ficar muito largão no jogo Eu tento dar uma estreitada depois Mas eu acho que tá legal Tá mais proporcional do que os meus outros Pelo que eu vi É... Eu vou mexer hoje nele Eu vou fazer mais coisas aí Gravando mais etapas Fazer a traseira Fazer recortes na lateral e tal E fazer todo o exterior dele Eu ainda não vou converter pro jogo Vou modelar mais coisas Eu vou modelar boa parte da lateral Do interior e tal E eu não abandonei o PBC, beleza? O PBC ele tá na fila Guardando liberação Falta pouquinha coisa Falta colocar uns adesivos aqui e ali É... Eu tô vendo como as pessoas vendo o som Porque não tá muito legal Então assim O PBC vai ser lançado Eu não posso estipular a data Mas acredito que em menos de um mês O PBC sai pra todo mundo É... E de forma livre Como eu falei Eu vou mandar os arquivos Blender Se você quiser converter pra outro jogo Pode converter Se quiser editar Pode editar Super tranquilo Super de boa Modelos abertos aí pra edição É... Uma coisa que muita gente não fazia E... Ficava restringindo e tal E eu decidi mudar isso Há um tempo atrás E tem valido a pena Antigamente só podia editar com autorização Então eu já liberei eles com licença livre mesmo Qualquer um pode editar Sem precisar pedir autorização É só dar os créditos E tá tudo certo É isso então Valeu Até o próximo vídeo Eu ia teclar F aqui Pra acender o farol Como se eu já estivesse na Messi Porque eu vejo isso na frente Porra mano Tô louco pra ver isso aqui no jogo É isso então Vamos que vamos É nóis Valeu a todos aí pelas contribuições É... Se você ainda não contribuiu O que você quer contribuir Eu vou deixar o link na descrição Beleza Eu tenho o botão do PagSeguro E do Paypal Uma força de 15, 20, 30 reais Que você puder dar É... Vai ajudar bastante Porque assim É coletivo Então assim Um dou um pouquinho Outro dou outro pouquinho Eu coloquei como doação Porque não é venda De fato não é venda O modelo vai ser grátis pra todo mundo E você vai estar me apoiando Então é diferente de venda É uma contribuição voluntária Beleza É isso então Até o próximo vídeo Vamos lá Sem mais enrolações Eu vou modelar essa traseira agora Fazer as lanternas dela Fazer quem sabe Uma base de skin E meu Tô louco pra ver isso aqui no jogo também É isso aí galera Valeu Até o próximo vídeo Opa não Fechou aqui Aí sim